Música Música Tem Música Música Como que vai pegar esse cara? Eu to aqui do outro lado dele Música Ele ta passando aqui Música Tá indo na caixa Música Ah da minha frente Creve,ğıve Aqui ó Filho de branco Quebrado na vida Só matar Boa Para de correr Corno Feita Música Olha esses mestres Eu falo pra você que os bronze e os bagulhos jogam mais esses caras Música 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 Boa Conectou Quarenta Boa Vamos sair a posição do terceiro Uma Watson Eu vou pegar o High Eu vou pegar o High e f*** eles É o High Eles querem fight ai mesmo Eles saem Sai Sai Eu vou quebrar a ult deles ou ta eles ou deles Quebrei a ult Ah puxaram você Puxaram você Boa nice Watson quase quebrada Boa nice saída Ah Bando de arrombado Dentro da casa agora Sai Quase quebrada sim Porquem Tô Dois Dois Quero Dois 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 Sabe onde eu to Tô passando o bat, fiz uma ARC ARC não quebrou Eu vou ir na mais mag, tá? Eita, 30 Fui, Fui Fui, Fui 40 na minha frente Sigila, sigila, Fui Vem, Fui Não esperava isso Está aqui na minha frente Fui, Fui Fui, Fui Fui, Fui Seguindo a Fui Hum, bom, bom Nossa queridinha, 30 E foi amassadito no X1 O que passa? Está sem pente na neve Inglês e Espanhol é Fist Poxa Necessitam mirar também Eita, não fight 30 Ih, time aqui, 30 Pegaram a safe Acabaram de pegar a safe Ih, foda-se O prot da Pará em pé Com boneco verde Tomara que eles não tem a vista, gente Você vê ele vai tomar muita pedrada Ele parou Ele parou Ele tá pedindo pra morrer Tomara que ele tenha uma sub-piroca e que mije muito rápido Ele tá pedindo pra morrer, mano Nossa, o cara tá de sniper ainda, velho Ó, Gibi já te viu Foi eu? Abaixa, abaixa a parte Não, eu não tô na computadora ainda Ele foi levar o bagulho pro banheiro, velho Ele tá mijando lá Aê, foda Ele tá batendo um mijão lá conversando comigo Que porra é essa? Eu tô no banheiro do homem Você nunca conversou com um amigo ali Não, mano, enquanto eu jogo não, mano Não, não, enquanto eu jogo não Só escuta a bingolinha mijando O que tá acontecendo nessas partes aqui? Segunda, escuta mesmo? Sério? Escuta a bingolinha, pô Não tem como não Ó, você tá no gás, ô... Volta aí Bora Boa, boa Sai daí, sai daí Zé Bingola Ah, agora eu tô melhor Nossa Boa O barulho aí mijando O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele desmuda pra mim já, mano Qual foi? Nossa, eles vão slidar só pra safe, né? Se pá Não, tá nali Tá indo? Eu tenho uma bet só Já me viu, já me viu O que tá? 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 Eu vou ultralizar, faz nele, faz nele Faz nele, faz nele Eu não tenho Tá, cudeu Boa Ah, a nele foi mal 50 não, gimme Tô muito recuado, tô Beleza, tô mirando o sear Já encosta então, trance Cuidado, cuidado, prate Só abri tudo em você, melhor Tu avança muito Tô igual Tô contigo, tô contigo Vai jogar na bolha Fudeu Fudeu Quebrado Chegou Fudeu Fudeu Boa Passando bet Ainda Agora, agora Quebrado Já morreu, já Carregado Boa Carregado Eu fui carregadinho Um deles é Lázaro aqui Quebrado Quebrado Valk Give-me um tiro Valk down Give down Iiii 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 Que passa, manito? Carregado 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 Que passa Ta grossal mano Vamos matar a todos Matar esse da esquerda primeiro Sim, sim, sim Ei, esse tô de cota para lá Quebrado Quebrado já Se virtual tá muito longo Chega azul Ok 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 Necessitam de resito Boa Star Mochila Dourada né Boa É o 8, 20. Ah, eu sou o único milho de torre de mochila azul. Entendi. Você quebrou o vive. Acho que eu fui. Eu fui. Acho que se mamar, acabou. Aceitei. Aceitei. Boa. Na vida. Quase na vida. Na vida. Down. Down, down, down. Não é que cair a bolha, mas. Não é. Eu feio o cover. Reloadado com o máximo. Um minuto antes que o ringue feche, nós temos o tempo. Meu Deus, vai todo mundo voar. Ai, ai. Eles saíram ali. Acho que eles tomaram costas. É, estão tomando, estão tomando. É o time. Ah, agora a gente vai fazer gols. Tá me vendo muito lugar de pecar. Tá pegando molho. Ai, caralho. Tá vendo tudo feito, o BIM? O pobre. Eu não tava vendo. Tava olhando o BIM, mano. Tava quebrado. Pô, esse cara todo da hora. Ele olha pra mim e não me dá 200. Fagabundo. Que bom. É o controlista dos mais brutos. Mas você ainda controlei aqui na China. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Cuidado, tem um cara que é 200 aí, mano. É só abrir nesses pedaços de cocô aqui. Faz nade, faz nade, faz nade. Faz nade esse cara. Eu botei eles. Os três da ult, os três da ult. Down, down. Só 200, só 200. Morre, puta. Boa. Em cima de mim, em cima de mim. Sim, sim. Não, não, não. Não, 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 não. Não, calma, tá sendo back. Tá maluco, mano? Que passa? Pingolito. Tá os três aqui, vocês não vieram, né? Beleza, brigadinho. Vou lá, põe. Vou quebrar a porta. Aqui não tem pick. Quebrei o Watson. Boa. Watson, down. Eu nem vou hilar, só boa. Tira um, cê não pede. Eu tenho que botar para o outro time. Não, não, não. Não, não, não. Um tiro. Tá? Não, tomei outro. Acho que é solo. É, um solo. Ressa ele, ressa ele. Moleque. Tanto não. Eu quebrei, eu quebrei. Beleza? É solo, é solo. Ah, é solo? Chega comigo aí, o outro. Mano, a chave do... 58, não. 58, ele que é bom. 10 de dano. 10 de dano. Deu 10 de dano, três vezes. Pegando na cabeça. Saiu labzita, mano. Ah, manda o lab pra mim. Eu vou logar aquele bagulho ali, esse que é o... Putão, mano. Você é o Apex Champions. Acho que era um solo. Eu tenho alguma rotina de 30 anos. Jogar muito. Hum. Ele tá formando 4 cada 5. Não. Ele tá formando 4 cada 5. Eram. Ele tá formando 4 cada 5. Veja as imaginas que apásicamente.